O SENAC, em parceria com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado, está promovendo o curso de confecção de ovos de Páscoa. A ação está sendo realizada em Centros de Referência de Atendimento à Mulher do Interior do Estado. A Luciana Góes conta como é que funciona essa bela iniciativa, hein Lu? Balança aí. A gente entende que a libertação financeira da mulher é muito importante para que ela consiga se ver, se reconhecer, recuperar sua autoestima e assim definir se ela quer ou não continuar na relação que ela vive. E por isso surgiu a ideia desses discursos, né? Exato. Em conversa com o Presidente do Tribunal, o Dr. Ricardo Moussa, nós chegamos à conclusão que a Coordenadoria da Mulher precisava ser mais efetiva na participação com a sociedade. E aí nós resolvemos a criação dos CRANS e logo em seguida, implementando esses CRANS, cursos de capacitação. O que a gente costuma dizer sempre é o seguinte, não adianta só você implementar o CRAN numa cidade, você precisa apoiar esse instrumento, esse equipamento, que é tão importante para a autonomia financeira da mulher, para cuidar da mulher, para curar essa mulher. Então conseguimos fazer um convênio com a FEComércio, por intermédio do Presidente Marcos Andrade, e o SENAC está prestando esse curso de confeitaria de Páscoa, que começou agora em Santa Rosa de Lima e Laranjeiras, mas que vai se estender para outras cidades. E as outras cidades vão receber de acordo justamente com o foco na economia daquele município, né? Como você estava me explicando. É, exatamente. Eu acho que não adianta a gente entrar, por exemplo, com culinária no município que o forte é artesanato. Então nós acertamos nesse convênio que o gestor municipal vai indicar o tipo de atividade que é necessário, de capacitação que é importante para a sua cidade, e essa será feita na cidade. Eu acredito que isso mudará a realidade e vai fazer com que as mulheres tenham autonomia financeira e fazer com que com isso o próprio município cresça. Doutora, neste primeiro momento, quantas mulheres são impactadas? Então, lá em Santa Rosa de Lima nós temos 20 mulheres fazendo curso de confeitaria de Páscoa e temos 20 mulheres fazendo em Laranjeiras. Mas a ideia inicial é que essas mulheres repliquem esses cursos, passem esses cursos para outras mulheres, porque infelizmente a quantidade de mulheres por curso é pequena. Mas como essas mulheres vão estar devidamente capacitadas, elas vão passar isso, essa informação, esse conhecimento para outras mulheres das suas cidades. E esses cursos, eles têm durabilidade de quanto tempo? Então, são 15 horas, a gente resolveu fazer um curso menor, que fosse uma coisa mais rápida, que pudesse atingir a Páscoa, que está tão próxima, e com isso fazer com que a renda dessa cidade, dessas mulheres aumentasse. Doutora, as mulheres que estão em casa, que se interessam para as próximas vagas, como elas podem estar acompanhando essa ação do Tribunal? Então, hoje nós temos 47 municípios com CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. E esses cursos estão sendo oferecidos no CRAM. Então, procure os CRAMs da sua cidade, que com certeza, esses cursos chegarão lá logo, logo, bem rápido, e bem mais rápido do que se imagina. Que beleza, hein, Luciana? Doutora Jumara, doutor Ricardo Múcio, sensacional. E é...